Olá, Cenas do Brasil está no ar. São inúmeras as formas que o brasileiro encontra para viver e fazer sua história neste país de tanta diversidade. A cada semana, uma cena dos muitos Brasis é vista e discutida aqui a partir de documentários, vídeos e reportagens. Estamos ao vivo para todo o Brasil e também para 66 países pela TV Brasil Internacional. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 6137995866, 37995867, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br e também pelo Twitter, www.twitter.com.br. Participe. No último domingo, 20 de novembro, foi celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra, Dia da Morte em 1695 de Zumbi dos Palmares, um símbolo da resistência contra a escravidão. Diversas atividades estão sendo realizadas pelo governo e pelo movimento negro, também em comemoração, em 2011, do Ano Internacional dos Afrodescendentes. Para a ONU, uma oportunidade para se redobrar a luta contra o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e outras formas de intolerância que afetam as pessoas de ascendência africana em toda parte. Hoje, vamos conversar sobre essas e outras questões após a exibição da primeira parte do documentário Construindo a Igualdade, História da Resistência Negra no Brasil, realizado pelo Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, com direção de José Carlos Zazberg. São nossos convidados no programa de hoje, Mônica Oliveira, gerente de monitoramento de políticas públicas da Secretaria de Políticas de Ações Afirmativas da CEPIR, que é a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, e Nelson Inocêncio, professor da UNB, Universidade de Brasília e membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Vamos ao vídeo. Resistência, ato ou efeito de resistir, força que se opõe à outra, que não cede, oposição ou reação a uma força opressora. Não foi fácil, não é fácil e nunca vai ser fácil. Acho que a gente tem uma diferença muito grande para tirar a histórica, social, política, cultural e só o trabalho mesmo é que vai definir essa linha de chegada. Está acontecendo uma mudança e eu acredito que em muito pouco tempo nós temos outra realidade, outra realidade de justiça racial e de qualidade de vida para essa população que hoje vive marginalizada. Nós não queremos ser melhores do que as pessoas brasileiras, nós queremos ser iguais e viver em igualdade de condições. Mais de 10 mil manifestantes tomaram Brasília no dia 22 de novembro de 2005, data em que a revolta da chibata comemorava 95 anos. Viam de todas as regiões do país para denunciar uma situação inaceitável. O Brasil é o país com a maior população negra fora da África. E mesmo depois de mais de 100 anos da abolição da escravatura, os negros, em sua grande maioria, não têm acesso a emprego, escola, saúde, casas decentes para morar. Ganham menos, são discriminados, excluídos e mortos violentamente. Dados da Unesco mostram que dos 550 mil mortos por armas de fogo no Brasil de 1979 a 2003, 44,1% eram jovens entre 15 e 24 anos. E desse grupo, 74,6% eram negros. Em 1995, o movimento negro foi a Brasília, com 30 mil pessoas, de várias comunidades, de sindicatos, de estudantes, de mulheres negras, de religiosos, solicitar ao governo brasileiro que fizesse políticas públicas voltadas para a comunidade negra, onde foi entregue pela primeira vez ao Estado brasileiro, ao governo, um documento, onde faziam várias reivindicações. Boa parte dessa política não foi executada. Então, caberia ao movimento negro voltar 10 anos depois para, de novo, reforçar junto ao governo, junto ao Estado brasileiro, as reivindicações que ainda são muito necessárias para o conjunto da comunidade negra. Na Marcha Zumbi mais 10, dois dos mais importantes líderes da resistência negra foram homenageados. João Cândido, líder da Revolta da Chibata, a rebelião de marinheiros contra os castigos físicos a que eram submetidos. E Zumbi dos Palmares, o general que comandou o maior movimento de luta contra a escravidão no país. Eu acho que a Marcha levou isso. Por quê? Porque nós estamos falando de você recuperar heróis nacionais. Você veja, o Zumbi só é herói nacional hoje, porque o movimento negro fez ele herói nacional. Porque a sociedade toda torcia o nariz. E até hoje ele é tratado de forma diferente, não é feriado nacional. O Tiradentes é, só tem dois heróis nacionais, que é o Tiradentes e o Zumbi. São tratados de forma totalmente diferente. Um é herói nacional, a polícia militar vai lá e desfila, o outro não. Parece que ele é herói dos negros, parece que ele é um herói da sociedade brasileira. O Quilombo dos Palmares, estado independente, governado por escravos fugidos na Serra da Barriga, atual estado de Alagoas, resistiu durante quase 100 anos, desafiando o exército colonial português. E só foi destruído em 1694, depois de muitas guerras e a mobilização de um grande exército comandado por bandeirantes paulistas. Eles construíram a primeira república nas Américas, que foi o Quilombo dos Palmares. E nós vemos que eles tiveram uma capacidade fabulosa, não somente de se reunir, mas também de se organizar para a guerra. Eles fizeram, construíram uma economia própria que não era a monocultura dos colonizadores portugueses. No Quilombo dos Palmares, assim como em tantos outros, não existiam apenas negros escravos fugitivos. Conviviam nesses quilombos homens e mulheres, brancos e pobres, indígenas. Então, o Quilombo era um espaço que tinha uma convivência interracial muito intensa. Essa questão da convivência entre grupos étnico-raciais diferenciados já se fazia presente no Quilombo dos Palmares. João Cândido liderou a revolta dos marinheiros contra os maus-tratos nos navios da Armada. No dia 22 de novembro de 1910, com um grupo de marujos, tomou o encoraçado Minas Gerais em protesto contra os castigos brutais sofridos por um companheiro. A revolta, que durou cinco dias, se espalhou pelos navios atracados no porto do Rio. A exigência, o fim das chibatadas. O presidente Ernest da Fonseca, para debelar o movimento, prometeu anistiar os revoltosos e atender as reivindicações. Quanta gente, eu não sei. Mas a chibata não volta. Isso eu tenho certeza. Mas os líderes foram expulsos da marinha e presos. João Cândido e seus companheiros amargaram longos anos na prisão e alguns morreram no cárcere. A revolta da chibata foi a primeira ação, reação que houve na República. O Estado brasileiro nunca, por pressão da própria marinha, nunca reconheceu esse efeito de João Cândido, que foi um efeito para o conjunto do país. João Cândido nunca foi enlixado. Então, lembrar, nesse momento onde o governo brasileiro sancionou a história dos afrodescendentes, a história da África no currículo escolar, nada melhor de lembrar essa injustiça que João Cândido sofre até os dias de hoje. Não só ele, mas todos os seus familiares, todos os seus descendentes. Em quatro séculos, mais de três milhões de negros africanos foram capturados e trazidos para o Brasil como escravos. vinham principalmente de duas regiões da África, da região ocidental, onde eram embarcados no forte de São João Batista de Ajudá, no território do atual Benin, e no porto de Lagos, na atual Nigéria. Tinham como destino a cidade de Salvador. Na região sul, saíam do porto de Luanda, em Angola, com destino ao Rio de Janeiro, que distribuía os escravos para o resto do país. As modalidades de escravidão que se praticavam na África no período das grandes navegações, em absoluto, correspondiam a uma modalidade de escravidão do tipo comercial. Em geral, elas tendiam a formas de escravidão doméstica, que, pelo contrário, foram sendo corrompidas de formas de escravidão doméstica para o tráfico de escravos, a partir da presença deletéria do colonizador europeu no continente africano, que passou a estimular o conflito entre os vários povos, para, a partir dali, poder escravizar os tantos derrotados no campo de batalha. O Brasil foi a última nação a extinguir o trabalho escravo em 1888. A luta pela abolição, pela liberdade, ela se dá desde quando o primeiro negro botou o pé aqui. A primeira coisa que tem que se observar é isso. Sempre houve resistência à escravidão, ou pelo banzo, pela doença na travessia, ou as mulheres que matavam seus filhos quando nasceram para não vê-los escravos, ou rebeliões fortíssimas contra ações de escravos, existiram várias que não foram noticiadas, mas existiram, ou os quilombos, que foi uma forma mais organizada de resistência. A medida em que a abolição se deu sem a presença de reformas sociais que tivessem trazido uma plena incorporação dos descendentes dos escravos à vida republicana e isso transformou a população afrodescendente ou escravizada descendente numa população de segunda classe. A elite brasileira, numa tentativa de impedir que os ex-escravizados tivessem acesso aos direitos sociais, que naquele momento significaria repartir o poder econômico e político, desenvolveu um conjunto de ideologias que procuravam mostrar a inferioridade inata dos negros. A sociedade brasileira se forma criando privilégios e políticas direcionadas para a população de descendentes europeia. Vamos observar os imigrantes que vieram para o Brasil. Eles vieram, tiveram acesso à terra, o que foi legado à população negra já com a lei de 1850, que foi criada a primeira lei da terra para evitar que os negros tivessem acesso à terra, os ex-escravos. Eles tiveram acesso ao crédito, tiveram acesso à educação, tiveram acesso a todas as possibilidades de sua autopromoção. A abolição foi um arranjo que não resolveu a questão dos ex-escravos. E a situação que vivemos hoje é um reflexo desse momento decisivo desperdiçado. Então acho que a gente está num momento hoje de questionar isso. A gente só vai se reunir no Carnaval, na Copa do Mundo, no futebol de domingo, a gente vai começar a sentar segunda, terça e quarta para discutir coisas relevantes e transformar essa discussão em atitude. Porque além de se discutir, é como a gente vai transformar o que a gente quer, o que a gente pensa, em ação. São muitas as formas de resistir. E manter os vínculos com a África, as suas raízes, os costumes, a música, a dança, significava para os escravos superar a opressão. O senhor poderia escravizá-lo, mas nunca impor um modelo cultural. A nossa indumentária, a nossa culinária, nosso samba, o toque dos nossos atabaques, nosso xequeré, nosso ganzá, tudo isso, a capoeira, a ginga. O candomblé foi trazido pelos escravos de origem urubá de uma região que hoje compreende a Nigéria e o Benin. Aqui reestabeleceu elos perdidos, uniu diferentes etnias e conciliou antigos adversários. Não houve aquela, ah, você é banto, você é queto, você é rejeje, você é isso, você é tapa, você é alçar, vamos nos separar, não. Mas aquele que encontrava um centro de resistência, que era um quilombo, que era uma casa de candomblé, aquele não morria, ele tomava força, ele tinha força para lutar. Por quê? Ele ia encontrar a mesma linguagem dele. O que mais lutou e fez com que as religiões afro... A nossa religião, a nossa verdadeira religião fosse respeitada, foi as mulheres, foi as casas de candomblé, eram as mais comandadas por mulheres. Qual era a função dela? Passar as rezas, os fundamentos para os filhos e para as suas companheiras. Eu quero morrer com 180 anos. Depois desses 180 anos, quando eu chegar lá no Orum, saí do Aê, da terra, e fui para o Orum, que o Orum disse, quer voltar? Eu digo, quero. Quer ser o quê lá embaixo? Quero ser negra, quero ser do candomblé e quero brigar pelo meu povo. O candomblé não foi a única expressão religiosa a servir de base para unir e mobilizar negros escravos contra a opressão do sistema. No início do século XIX, um grande grupo de escravos islâmicos, vítimas de uma guerra santa na região, que hoje compreende a Nigéria e o Benin, chegou à Bahia. Muito religiosos e disciplinados ficaram conhecidos como malês, termo que identificava os escravos muçulmanos. Esses escravos já traziam, não nos traziam no sentido de transportar, mas eles recriaram aqui no Brasil, de alguma maneira, o que eles já viviam na África. Então, era um grupo extremamente organizado, era um grupo que detinha o letramento, eram pessoas que lidavam muito bem com a escrita, ao contrário de muitos senhores na época, que eram analfabetos, isso era muito comum. Então, tinha toda uma estrutura organizativa super avançada para aquela condição escrava. E isso foi possibilitando com que a revolta dos malês fosse delineada. Entre 1807 e 1835, os malês lideraram seis revoltas que se destacaram pela organização e planos bem urditos. A mais importante dessas rebeliões aconteceu em 1835 e ficou conhecida como a Revolta dos Malês. A Revolta dos Malês tinha toda uma lógica própria, no sentido de condições apropriadas para uma revolta, que era um domingo, que era o chamado dia santo, uma folga que nem sempre era cumprida, né? E também essa questão específica de um calendário religioso vinculado diretamente ao islamismo. A maioria dos rebeldes morreu em combate e os líderes que sobreviveram foram condenados à morte. Essa punição esteve muito ligada ao que se chama, historicamente, de haitianismo, né? A gente vivia, no final do século XVIII, um momento muito específico no Haiti, uma revolta escrava, que acabou culminando na fundação da Primeira República Negra nas Américas. Então, os escravos haitianos conseguem derrubar o poder senhorial branco e implantam uma República Negra no Haiti. Então, esse medo, esse haitianismo, esse medo da expansão de repúblicas negras pelas Américas, foi um elemento central para a repressão contra os malês. Resistência Ato ou efeito de resistir Força que se opõe à outra Que não cede Oposição ou reação A uma força opressora A uma força opressora A uma força opressora A uma força opressora Que não cede Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto